Crianças, vamos confeccionar um brinquedo. Vai precisar da ajuda de alguém aí de casa. Dentro do kit tem aí um canudo, uma língua de sogra e durex colorido. Pegue o canudo, coloque dentro da língua de sogra e feche para grudar a língua de sogra no canudo com o durex. O de vocês aí é um colorido. O que eu tenho aqui meu é transparente. Pronto! Vocês vão colocar na boca deste camaleão. Coloque aqui por dentro da boquinha dele e assopre. Que nem quando assopra a vela de aniversário. Põe a boca no canudo e solta o ar lá dentro. Olhem só a língua do camaleão. Vou contar para vocês um pouquinho o que é um camaleão. O camaleão é um réptil da natureza e ele vive em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil ele costuma estar na região da Amazônia também. Bem, ele gosta de ficar no sol, mas depois também ele precisa esfriar o corpinho. Então ele precisa de um lugar fresco e úmido. Ele se alimenta de insetos, mosquitinhos, besouros, de formigas, pequenas borboletas. Eu tenho aqui, neste vaso, uma formiguinha. Vou colocar aqui para o camaleão comer. Para isso tem que esticar a língua bem grande. Assopre no canudinho. E ele comeu. Vai pela casa e brinque de comer as coisinhas, os insetinhos, que você encontrar por aí. Basta assoprar e o linguão vai aparecer. Brinquem aí, crianças, com o camaleão de vocês, que eu vou brincar com o meu camaleão.